Pecadelas, volta a seguir Toguro nas redes sociais e Rian SP vai gravar com Matoê e Teto, vem pedrada hein E aí Tuêzinho, dá um salve aqui no Instagram do Tubarão, só disso hein mano Opa galera, canal do Red na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, esse vídeo aqui é do Pecadelas, Toguro, Rian SP, Matoê e Teto hein mano Então é só pedrada, já vem deixando o like pra fortalecer a gente Não custa nada, é bem um segundinho pra você deixar o like aí e fortalecer o Regin nesse dia frio aí Que tá com o Renit atacadíssimo, mas tá aqui com vocês E não esquece de se inscrever no canal mano, é muito importante que você se inscreva, demorou? Bom galera, é o seguinte, o Rian SP postou alguns stories hoje falando né mano Que tava no estúdio junto com o Matoê, com o Teto Vou colocar os stories pra vocês, vai vir pedrada aí viu mano, bagulho insano E tem também ali a questão do PK mano Eu postei um vídeo alguns dias atrás, é esse vídeo que tá passando aqui na tela O vídeo explodiu né mano, falando aí da distância né, do Toguro com o PK Nos últimos dias né mano, eles que estavam muito próximos ali Tavam bolando nova mansão, o canal do PK, outros detalhes E tudo não saiu do papel né mano, acabou que não rolou Do jeito que eles queriam que rolasse ali essa situação né mano, esse projeto E eu vou deixar detalhes pra vocês, porque o PK voltou a seguir o Toguro né Na conta verificada dele, seguiu lá o Toguro Comentou na foto do Toguro né Eu vou deixar todos os detalhes pra vocês, o que realmente aconteceu nessa história Se o Regis errou em alguma coisa, vou explicar tudo pra vocês Pessoal não esquece, o canal do Regis é fechadão com a barata de suplementos Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá Não tem outro lugar, beleza? Bom galera, vou mostrar pra vocês aí os stories do Matuê, do Teto e do Rian SP Mostrando como é que foi esse encontro deles no estúdio Aí mano, vai vir pedrada sim mano Não vejo a hora de sair esse som hein mano, se liga aí Olha a brisa desse cara mano Não mano, porra é essa mano, que medo Ih caralho Tá morrendo desse cara mano Tá ligado, tá ligado Tudo amassado, mora dessa Ele é o menu? Colou do nada Ah, meu E aí Tuêzinho Dá um salve aqui no Instagram do Tubarão E aí, tamo na área Satisfa hein mano E aí monstro É nóis Olha quem tá ali Tá ligado Um homem Tá ligado Murilo ali, tem esse deliciano no bolinho de banana Não tá nem um pouco chapado Não mano, já foi vários bolinhos aí E aí tropa Certo? Satisfa caralho Certo Deliciando no bolinho de banana Todo amassado, mora dessa Colou do nada Ah, meu Família, acabamos aqui o começo de um início de um projeto que vai ser muito bom Se Deus quiser né amor Esquece família Aguardem mano Que bagulho vai vir com a Olha ali Mano Souza Vou colocar pra vocês aí pessoal O PK né mano Ele postou alguns stories aí hoje Vamos ver como é que foi os stories dele aí Na conta principal e na conta secundária Que é a salve PK dela Se liga aí Rapaziada Vim buscar minha bebezorde Aí ó A brancona Essa aqui é que manda em tudo Tava a maior mamão Agora tá zera Ali ó Mãos do homem Filho Mão de fada Aí como é que a bichona tá Preparada de novo Vambora É Esquece As irmãs gêmeas ali ó É Aquela ali é do homem também É As gêmeas Bom pessoal Vamos lá Explicando a situação A do PK né mano Ele tava utilizando um perfil Chamado salve PK delas Né Que é um perfil Uma conta reserva do PK Né Caso ele perca a conta verificada Que cai direto a conta dele E tem que usar essa No salve PK delas Ele não segue ninguém ainda Na mansão maromba Tá ligado Do perfil verificado Ele segue Tá Inclusive o perfil verificado dele Segue pouquíssimas pessoas E segue também esse perfil reserva Que é o salve PK delas E aí o que aconteceu pessoal Eles tinham um projeto né Que era pra abrir a mansão maromba Lá no Rio de Janeiro O Toguro e o PK Só que esse projeto aí mano Não andou Tá Tiveram alguns problemas aí Entre eles e não andou Beleza Mas independente do problema Que eles tinham Já foi resolvido Vou colocar um vídeo Pra vocês assistirem aí Vocês vão ver Que o PK já voltou A seguir o Toguro Tá ligado Como vocês podem ver aí Já estão se seguindo Né E o PK até comentou Na foto que o Toguro Postou hoje Toguro tá lá no SBT Pessoal Ele comentou na foto Dá uma olhadinha aí A galera foi a loucura Marcando o canal do Regis Pra dar uma olhada Pra ver que eles fizeram as pazes E realmente tá tudo bem né Tá tudo de boa Só que mano Profissionalmente falando Não tá nada de boa né Porque o público ficou aguardando aí As promessas né mano Da criação da mansão Do canal do PK E essas coisas ainda não Sairam do papel Mas espero que agora saia né mano Vamos aguardar Vamos ver o que vai rolar aí Bom galera Sabe o canal do Regis aqui O bombardeio é insano mano Eu posto uma bomba Atrás da outra mano Eu postei ali pra vocês Um vídeo né Com o título de Toguro Mudou tudo mano Ali você vai entender Quais são as escolhas Que o Toguro tá tomando aí As decisões que ele tá tomando Pra fazer o canal voltar Aos patamares anteriores aí A ter visualizações Então mano Corre lá que esse vídeo tá insano E ativa as notificações Pra você não perder nada Beleza? Bom galera Vamos lá Vou deixar a minha opinião Sobre o vídeo Sobre Rian, SP, Matuei e Teta Mano Não consigo nem imaginar A pedrada que vai sair Não consigo Mas espero que não demore muito Que eles soltem rápido Esse som aí Mano O bagulho vai ser Frenético demais E a respeito do PK e do Toguro A galera tá aguardando aí agora A criação da Mansão Maromba Lá no Rio de Janeiro A gente tem certeza aí Que o bagulho vai ser Neurótico Quando sair Vai ser bom demais É mais conteúdo Até pra nós aqui A gente não vê a hora De acontecer aí Essa parada Eles ficaram distantes Mesmo né pessoal Isso aí é Tá bem claro Todo mundo percebeu O PK tava muito próximo Da Mansão Maromba Do Toguro Participou até de podcast Lá dentro E do nada Sumiu Filho Sumiu Agora tá voltando aos pouquinhos Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Eu quero saber a opinião de vocês Comenta muito aí abaixo O que vocês acham Vocês acham que ainda vai rolar Essa Mansão Maromba No Rio de Janeiro Quero ver a opinião de vocês Mano Pra mim esfriou um pouco Esse negócio aí Vamos ver né Eu quero saber a opinião De vocês sobre isso Comenta muito Galera Vocês sabem que aqui no canal Do Red A gente responde 100% Dos comentários Então mano Não hesita em comentar Comenta muito Muito de verdade Deixa o like Pra fortalecer a gente E mano Hoje vai sair muita bomba ainda Então fica ligadinho Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Gostou? Compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe